O que eu quero é sossego 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 Bora bolas, não me amore Com esse papo de emprego Não tá vendo, eu não tô nessa O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego O que eu quero é sossego Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Que aquele adeus não pude dar O que eu quero é sossego Minha vida viveu, morreu na minha história Chega até medo do futuro E da solidão Quem minha alma bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não me amore Com esse papo de emprego Não tá vendo, eu não tô nessa O que eu quero é sossego 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 Sossego, 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 sossego Sossego, 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 sossego Legenda Adriana Zanotto